Fala Tricolores é um prazer enorme em tê-lo por aqui, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as últimas notícias do esquadrão que postamos por aqui. Jacaré diz que elenco está fechado com Paiva e pontua, sempre o rei a camisa. Atuando como ala direito neste sábado, 18, durante a vitória contra o Itabuna, pela semifinal do Campeonato Baiano, o atacante Vitor Jacaré cravou que o elenco do Bahia está fechado com o técnico Renato Paiva. O jogador lembrou das críticas que sofreu da torcida e se posicionou. Já deixe seu like nesse vídeo, para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do Bahia. Muitos falam que eu não tenho qualidade, que sou isso, sou aquilo. Mas nos times que passei, sempre o rei a camisa, dei meu máximo. Não estamos desequilibrados, estamos com a cabeça no lugar. É para dar confiança, para darmos continuidade ao trabalho do professor, que é excelente, de quem gosta de ficar com a bola. Estamos fechados com ele, ponto U, em entrevista à Rádio Salvador FM 92,3. Com o triunfo deste sábado, o Bahia volta à final do Baianão. O tricolor aguarda o vencedor do confronto entre Jacuipense e Juazeirense, que jogam neste domingo, 19, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe. A decisão estadual acontecerá nos dias 2 e 9 de abril. E aí torcedores do tricolor. O que achou dessa notícia? Deixe aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Esquadrão de Aço para vocês.